Toda vez que chego em casa do trabalho, pego o meu Golden Arnaldo, tendo momentos de amor com seus ursinhos. Eu te deixarei des mãos em debaixo de tua porta, em debaixo dos muros que cantam, em debaixo de la place, em debaixo de pieds e oise, caché dentro dos trous de teu divão. Música